O aviãozinho O aviãozinho tá andando pra balançar Balançar, balançar, balançar E que pode parar O aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho 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 Pode parar O aviãozinho danado pra balançar Balançar, 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 balançar O aviãozinho danado pra balançar Balançar, 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 balançar E quem pode parar O aviãozinho, o aviãozinho, o aviãozinho O aviãozinho, o aviãozinho, o aviãozinho O aviãozinho, o aviãozinho, o aviãozinho O aviãozinho, o menino pode parar O aviãozinho, o aviãozinho, o aviãozinho O aviãozinho, o aviãozinho, o aviãozinho O aviãozinho, o aviãozinho, o aviãozinho O aviãozinho, o menino pode parar Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Cada tijolo que tem naquela parede É um pedacinho do meu pobre coração Que eu consegui pra morar junto com ela E hoje eu vivo junto com a solidão E terceira me botou no fim de mim Me enganou, pareci uma donzela E o amor que ela jurou para mim Há muito tempo me voou a janela Oh, casa amarela O meu mundo desatou Ela destruiu o meu sonho O meu filho de amor Oh, casa amarela O meu mundo desatou Ela destruiu o meu sonho O meu filho de amor Você está vendo aquela casa tão bela Com o tom douraste E paredes amarela Aquela casa Fora mulher que eu amo E me despreza Hoje eu choro por ela Cada tijolo Que tem naquela parede É um pedacinho Do meu pobre coração Eu consegui Pra morar junto com ela E hoje eu vivo Junto com a solidão E terceira Levou tudo que eu tinha Me enganou Pareci uma donzela E o amor Que ela jurou para mim Há muito tempo Ele pulou a janela Oh, casa amarela O meu mundo desatou Ela destruiu o meu sonho O meu filho de amor Oh, casa amarela Casa amarela O meu mundo desatou Ela destruiu o meu sonho O meu ninho de amor Eu quero mandar um grande abraço Meu grande Edvaldo Cabriona A galera Cabriona Aquele poste é pra você Escutir e dizer Desliga a luz do telefone Deixe as costinas Do apartamento A tanto tempo que eu espero A tanto tempo que eu espero O meu amor O meu amor Que com você É o meu amor Alô, João da Arvan Meu filho Lá no canto O meu amor Bota o chão Deixe as costinas Deixe as costinas Do apartamento Deixe as costinas Do apartamento Do apartamento A tanto tempo que eu espero Amor De convocer esse momento Desliga a luz do telefone Deixe as costinas Deixe as costinas Do apartamento A tanto tempo que eu espero Amor De convocer esse momento Deixe as costinas Sei que nesse dia Chuva Baby Ninguém vai parar de dançar Você é o broto da sala Baby Venha, vamos todos Todos querem ver nosso espaço Prozando todo esse salão Eu e você Beijoquinho A fazer carinho Em plena multidão Eu e você Beijoquinho A fazer carinho Em plena multidão Sem dificuldade do mundo Baby Vou se dançar com você Eu queria que Melhor me anjo Baby Deixa eu ver Só pra mim e você Se me deu amor Não vai Ninguém vai proíbe você Dança só comigo Essa noite Essa festa Faz tarde De mim e você Dança só comigo Essa noite Essa festa Faz tarde De mim e você São doze horas E quando Baby A chuva Ainda não parou Espera até chegar a aurora E passando essa hora Falaremos de amor Eu quero te fazer feliz Eu quero Te fazer sorrir Baby Eu te amo profundo Eu tô no seu mundo E não saio daqui Baby Eu te amo profundo Eu tô no seu mundo E não saio daqui Baby Eu te amo profundo Eu tô no seu mundo E não saio daqui Eu vivo gente Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu durmo à tarde E acordo cedo Eu tô ligado, é na banda explosão Tem um programa na televisão Vejo as novinhas rebolando até o chão Eu durmo à tarde Mas acordo cedo E tô ligado, é na banda explosão Tem um programa na televisão Vejo as novinhas rebolando até o chão Pinhaço do bem Quebrou o rio 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 Pinhaço do bem Pinhaço do bem Quebrou o rio Pinhaço do bem 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 Eu já paguei pra ela Se por a causa acontecer Se alguém perceber Se quiser, vou aumentar Vivente uma disputa boa Qualquer coisa boa Só a distração Que o nome do caos é conhecido Sei que alguns amigos Vem me perguntar Me preparei pra responder Se a gente receber A gente vai voltar Vai meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso Chame a sua amiga Vem a calcinha e diga Que seu ex-pagou Vai meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso Chame a sua amiga Vem a calcinha e diga Que seu ex-pagou E o seu ex-pagou Vai na casa dela Se preciso Se preciso Chame a sua amiga Vem a calcinha e diga Que seu ex-pagou Vai meu amigo Ao encontro da mãe Ao encontro da mãe Vai na casa dela Vai na casa dela Se preciso E o seu ex-pagou Vai na casa dela Vai na casa dela E o seu ex-pagou E o seu ex-pagou Hoje eu bebo por ela Hoje eu choro por ela Eu não tenho vergonha De dizer que é por ela Sozinho não vai Vai toda a manhã Bebendo sem ninguém Só beijo os garçons Fechando as mesas Pra ir embora Também Sozinho ou nova Quatro da manhã Bebendo sem ninguém Só beijo os garçons Fechando as mesas Pra ir embora Também E o seu ex-pagou Tá na caixa postal Já dá pra falecer Meu coração Meu coração tá vivo Saugal Só beijo a lua E o seu ex-pagou O seu ex-pagou Música Faltei juzgação, deixando as beijas, pra ir embora o café Eu liguei sem celular, tá na caixa postal, já dá pra amanhecer Meu coração cabe o amor, apaixonado, querendo viver Hoje eu digo por ela, por ela, por ela Hoje eu choro por ela, que eu não tenho vergonha, de dizer que amo ela Eita, paixão ao vivo, Cotinho Música 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 Quando eu estou com ela, eu penso na outra Quando eu estou com a outra, eu penso nela Ela não sabe da outra, e nem a outra sabe dela E assim vou levando a vida, com a outra e com ela E assim vou levando a vida, com a outra e com ela Ela diz que me ama, a outra me ama também Ela diz que me adora, a outra me adora também E eu gosto das tuas, mas na verdade eu não sou de ninguém Música Quando eu estou com ela, eu penso na outra Quando eu estou com a outra, eu penso nela Ela não sabe da outra, e nem a outra sabe dela E assim vou levando a vida, com a outra e com ela E assim vou levando a vida, com a outra e com ela Ela diz que me ama, a outra me ama também Ela diz que me adora, a outra me adora também E eu gosto das tuas, mas na verdade eu não sou de ninguém Música Eu quero mandar um grande abraço pra galera do Piauí E eu muito obrigado por todo o apoio Por dar a palma desse fulano do forró E gravando tudo ao vivo, meu grande amigo Tão de Alprodução Obrigado Em toda festa que rodeio tem arrasta-pé Aí, pra que chove mulher Afim de segurar o pio Aí, eu vejo logo o sol e eu peço na cerveja Depois que eu fico beleza Eu arrasto a bota no salão É nesse agarradinho que eu me dobei Sou campeão, não tem pra ninguém Pra quem me derruba dentro da arena Eu sou bom de montaria, eu sou bom de lança Vou prender você, aqui no golaço É o meu amor pra você, porém Eu sou o seu cabaço virulino Pulado sem querer te agarrar Meu coração tá que nem couro de rodeio Pulado pra querer te agarrar Eu sou o seu cabaço virulino Pulado sem querer te agarrar Meu coração tá que nem couro de rodeio Pulado sem poder te abraçar Em todo mundo em rodeio tem arrasta-pé Aí, pra que chove mulher Afim de segurar o pio Aí, eu abro logo o sol e eu vejo uma cerveja E depois que eu fico beleza Eu arrasto a bota no salão É nesse agarradinho que eu me dobei Sou campeão, não tem pra ninguém Pra quem me derruba dentro da arena Eu sou o seu cabaço virulino Eu sou bom de montaria Eu sou bom de montaria Vou prender você, aqui no golaço É o meu amor pra você, porém Eu sou o seu cabaço virulino Pulado sem poder te agarrar Meu coração tá que nem couro de rodeio Pulado sem querer te abraçar Eu sou o seu cabaço virulino Pulado sem poder te abraçar O coração tá que nem couro de rodeio Pulado sem poder te abraçar Eu sou o seu cabaço virulino Pulado sem poder te abraçar O coração tá que nem couro de rodeio Pulado sem poder te abraçar E a partir de agora Vai que eu te brega o risco Vai que eu te curtir E esse sucesso aqui Sucesso novo dá pra suando o forró Vai que eu te curtir Esse é o repertório novo E ó, todos nós declaro pra galera que eu te curtir Eu sou o seu cabaço virulino Sozinho no meu quarto Nesta foto trece o quarto Fico pensando em você O meu pensamento voa Concei outra pessoa Só em você Eu tô perdendo o juízo Tô correndo feliz Minha culpada é você Me dá no meu telefone Sem você ainda me ame Se não vou enlouquecer Liga no meu telefone Se você irá me ar Se não vou enlouquecer Onde andará meu grande amor Eu não consigo te esquecer Às noites eu sinto frio E eu ainda estou sozinho Esperando por você Onde andará meu grande amor Eu não consigo te esquecer Às noites eu sinto frio E eu ainda estou sozinho Esperando por você Sou sozinho no meu quarto Nessa foto transformada Fico pensando em você Ou eu penso abençoado Só penso em outra pessoa Só em você Eu estou perdendo o juízo Eu estou correndo o perigo E a culpada é você Liga no meu telefone Se você irá me ar Se não vou enlouquecer Ligue no meu telefone Se você irá me ar Se não vou enlouquecer Onde andará meu grande amor Eu não consigo te esquecer Às noites eu sinto frio E eu ainda estou sozinho Esperando por você Onde andará meu grande amor Eu não consigo te esquecer Às noites eu sinto frio Eu ainda estou sozinho Esperando por você Onde andará meu grande amor Tá ficando complicado demais Não dá pra entender Nossa mão tá aumentando Já estou te amando Quero só você E tá ficando complicado demais Não dá pra entender O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Quero só você Mas o problema é seu marido Que anda procurando Me encontrar Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagina se ele escutece O que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chupro você todinha E você gostou Imagina se ele escutece O que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chupro você todinha E você gostou Vamos embora Vamos embora Deixe esse cara por favor Vamos embora Deixe esse cara por favor Vamos embora Deixe esse cara por favor Tá ficando complicado demais Não dá pra entender O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra entender O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Quero só você Mas o problema Seu marido Estava procurando Me encontrar Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagina se ele escutece O que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chupro você todinha E você gostou Imagina se ele escutece O que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chupro você todinha E você gostou Vamos embora Vamos embora Deixe esse cara por favor Vamos embora Deixe esse cara por favor Vamos embora Vamos embora Deixe esse cara por favor Deixe esse cara por favor É só pros coração se apaixonar Beleza Vou dar um abraço A merda Maria e o sofá Madrugada A cidade torne E eu só Muito só Pensando em você Olho a rua Da minha janela Tão dissesse Sem ninguém Assim como eu O cara da cidade Ilumina o meu rosto Mas não clareia Até com ombro Dessa solidão Você é a estrela Que brilhava em minha vida Dormiu de mim Me deixou no escuro Do meu coração Acorde amor Vem pra mim Vem me amar Sai dessa cama Onde você está E vem dormir No meu corpo O que restar é chama Vista uma roupa Que eu tô Me esperando Sinta por dentro Quem está te amando Cuida um pouco de mim E rana Madrugada A cidade enorme E eu só Muito só Pensando em você Olho a rua A minha janela Tão dissesse Sem ninguém Assim como eu O cara da cidade Ilumina o meu rosto Mas não clareia Até com ombro Dessa solidão Se é a estrela Que brilhava em minha vida Subiu e me deixou Do escuro Meu coração Acorde amor Vem pra mim Vem pra cá Sai dessa cama Onde você está E vem dormir No meu corpo Que restar é chama Vista uma roupa Que eu tô Te esperando Sinta por dentro Quem está te amando Cuida um pouco de mim Que rana Sim E agora eu vou lá pro passado E hoje em diante Posso até Morrer de paixão Só em saber Que você Me deixou na solidão E hoje em diante Posso até Morrer de paixão Só em saber Que você Me deixou na solidão Os seus pais não queriam Que comigo Você conversasse E proibiu até Que nas ruas Nós dois se encontraram E transferiam Para a rua Deserto além Aonde você Não podia conversar com ninguém Eu fiquei tão triste Foi quando você veio Se despedir de mim E na tua boca E na tua boca Beiji Não vá embora Não me faz chorar Não vá embora Não me faz chorar O tempo se passou Nós não podemos conversar O tempo se passou Nós não podemos conversar Ao vivo a coxinha Me transferiram Para a rua Fizeram tua lei Aonde você Aonde você Não podia conversar Conversar com ninguém Eu fiquei tão triste Eu fiquei tão triste Nós não podemos conversar Nós não podemos conversar E o tempo se passou Eu tenho Nós não podemos conversar Mais sucesso ao vivo A grana coxinha Só um sucesso apaixonado Eu sinto que nasci Apenas pra amar uma vez Mas a maldade Que o destino me fez Acabou comigo Eu fiz tanta jura de amor Você não me ouviu Me contei piada Você não sorri Foi meu maior castigo Apostei a minha vida Em uma relação Eu amou primeiro A minha paixão Foi criando força Dentro do meu peito O tempo foi passando E eu na contramão Eu implorando sim Ela dizendo não Tento apagar Pra pedir não tem jeito Tento apagar Tentamente não tem jeito Eu sinto que nasci Apenas pra amar uma vez Mas a maldade Mas a maldade Que o destino me fez Acabou comigo Eu fiz tanta jura de amor Você não me ouviu Me contei piada Você não sorriu Foi meu maior castigo Foi meu maior castigo Tento apagar Tento apagar Tento apagar Tentamente não tem jeito Tento apagar Tentamente não tem jeito Tento apagar Tento apagar Tento apagar Tento apagar Tentamente não tem jeito Tchau, tchau. Eu nunca pude te dizer Você jamais me perguntou De onde eu venho E pra onde eu vou De onde eu venho Pois já passou O que eu quero saber De onde eu vou Minha negra senhorita O que eu tenho É quase nada Mas tem o sol como a mim Guarde o que é seu E vem parar Com mim Um aparelho No canto da terra Será nosso abril Guarda o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noite de lua Tem uma varada É minha e é sua Vem morar comigo O migra senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo O migra senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo O migra senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo O migra senhorita Vem morar comigo E aqui está o vivo Vem morar comigo 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 Alô, 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 alô Alô, 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 alô Alô, 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 alô Alô, 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 al E o telefone para contato 9-4-50-26-63-8-8-0-6-90-6-5 Falar com outro lugar da ponta de produção Travando tudo ao vivo Meu grande amigo Antônio Alprodução Alô, comadre Ventura, lado da redução, bateu no abraço Passa por mim, olha pra mim E finge que não quer nada Faz o seu olhar, pra me negar Eu sei que você me ama Confesso assim, eu não faço por ti O meu coração dispara Eu fico todo atrapalhado Eu vejo outro ao seu lado Que me faz ficar calado É paixão proibida o nosso amor Eu não vejo saída do meu amor Você fica de lá Eu de cá sentindo a mesma dor Nosso destino não foi explicação Tô louco por você Eu sei você Deixa o tempo rolar Pra ver o que vai dar Eu vou te esperar Passa por mim Olha pra mim E finge que não quer nada Mas o seu olhar Não sabe negar Eu sei que você me ama Eu também sou assim Quando passo por ti O meu coração dispara Eu fico todo atrapalhado Eu vejo outro ao seu lado Que me faz ficar calado É paixão proibida o nosso amor Eu não vejo saída do meu amor Você fica de lá Eu de cá sentindo a mesma dor Nosso destino não foi explicação Eu louco por você Você corrigiu Deixa o tempo rolar Pra ver o que vai dar Eu vou te esperar Eu vou te esperar Eu vou te esperar Eu vou te esperar Quantas vezes eu quero cantar, e não encontro motivo Quantas vezes eu quero falar, e não encontro palavra Mas os meus pensamentos vão longe Eles vão te encontrar Vai rasgando o espaço do vento Ele vai te encontrar Nessa minha agonia sozinho Eu começo a lutar Com os meus pensamentos em você Eu não sei mais amar E assim vou vivendo sem você E assim vou querendo amar você Ao vivo, ao vivo Quantas vezes eu quero cantar, e não encontro motivo Quantas vezes eu quero falar, e não encontro palavra Mas os meus pensamentos vão longe Eles vão te encontrar Vai rasgando o espaço do vento Ele vai te encontrar Essa minha agonia sozinho Eu começo a lutar Eu começo a lutar Com os meus pensamentos em você Eu não sei mais amar E assim vou vivendo sem você E assim vou querendo amar 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 você Vai sucesso na coxinha Se arrependimento matasse A tanto tempo eu teria morrido A vida que levo agora É sofrimento, parece castigo E de a saudade me abraçou A noite a solidão me apavora Eu fiquei ajoelhando E digo pra ela Volta a senhora A cruz que eu carrego é pesada Por dentro eu sigo Meu coração chora Oh meu Deus do céu O que foi que eu fiz? A lista foi embora Eu vivo tão infeliz Oh meu Deus do céu O que foi que eu fiz? A lista foi embora Eu vivo tão infeliz Se arrependimento matasse A tanto tempo eu teria morrido A vida que levo agora É sofrimento, parece castigo E de a saudade me apavora A noite a solidão me apavora Eu fico ajoelhando Pedido pra ela E digo pra ela Volta a senhora A cruz que eu carrego é pesada Por dentro eu sigo Meu coração chora Meu Deus do céu O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? A lista foi que eu fiz? O que 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 foi que eu fiz? A lista foi embora Eu vivo tão infeliz Eu vivi tão infeliz Opa, de sucesso! Mais uma pra galera se apaixonar! Vai embora do meu mundo Não quero mais nada contigo Não se poste com o meu plano Que isso eu resolvo comigo É triste gostar de alguém E ver se alguém bateu Espere eu fechar os olhos Não quero te ver se eu Vai embora, vai embora Esquece esse tolo que te adora Vai sorrir, vai cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vai embora, vai embora Esquece esse tolo que te adora Vai sorrir, vai cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vai embora, vai cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Esquece que eu fiquei aqui chorando Esquece que eu fiquei aqui chorando É triste gostar de alguém E ver esse alguém pra ti Espera eu fechar os olhos Não quero te ver sair Vai embora, vai embora Esquece esse tolo que te adora Vai sorrir, vai cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vai embora, vai embora Esquece esse tolo que te adora Vai sorrir, vai cantando Espere que eu fiquei aqui chorando E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti